É o bruxo da bregadeira Neguinho de luxo me chamou para vara refoada Tinha chuca maluca, tinha chuca danda Amorim das mídia, o moleque é foda Tinha chuca maluca, tinha chuca danda Na hora do paredão, ela vai fregar a rapa Vai tomar varada, vai tomar varada Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catuca gostoso, eu vou tatuar Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catuca gostoso, eu vou tatuar teu vulgo Vai tomar varada, vai tomar varada, vai tomar varada Vai tomar varada, vai tomar varada, vai tomar varada Vai tomar varada, vai tomar varada Tapa na boca, tapa na cara É o bruxo da bregadeira, o terror dos paredões Vai segurando o repertório novo Forte abraço pra paredão, neguinho de luxo Paredão do emulidor, paredão Maria Rosa Paredão Pereira, é o bruxo Neguinho de luxo me chamou para a vara revoada Tinha tchucar maluca, tinha tchucar danada Neguinho me chamou para a vara revoada Tinha tchucar maluca, tinha tchucar danada Na hora do paredão, ela vai esfregar a rapa Vai tomar varada, vai tomar varada Tapa na boca, tapa na boca Vai tomar varada, vai tomar varada Vai tomar varada, tapa na boca, tapa na cara Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catucar gostoso, eu vou tatuar teu vulgo Bota, 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 bota tudo Amorim das mídia, o leque é foda Se catucar gostoso, eu vou tatuar teu vulgo Vai tomar varada, vai tomar varada, vai tomar varada Vai tomar varada, vai tomar varada, vai tomar varada Tapa na boca, tapa na coca O bruxo da bregadeira, o terror dos paredões Vai segurando o repertório novo Tamo junto, penites gravações PT, CDs, tamo junto, oficial Tapa na boca, tapa na coca